... Internacional da Restauração, esposa do pastor Miro, que provavelmente alguns de vocês já conhecem, ele já esteve pregando aqui, ele gosta de ser chamado pastor Ed Murphy, a diferença deles é a conta bancária, o marido tem muito mais dinheiro, e nós somos pastores dessa igreja, gostaria de apresentar a equipe de louvor, essa é a Clarice, a Tainaba é o bebê, a Louise, ela é a líder do louvor, a Aninha, Ana com dois N's, por favor, é só um detalhe, o Gabriel, que é o calanco que quer casar com a minha filha, quando tem uma caminhada bem em frente. Olha só, eu estava lembrando de uma coisa, Paulo disse que tinha um espinho na carne, né? E ele chega para Deus e diz, ah, Senhor, tira aí, Deus disse, minha graça de base. O pastor Miro tem três espinhos na carne, os três, a Nora e os dois de anos são são paulinos, mas o Senhor disse que a graça dele bastava, né? Então ele está conformado, todos os três são paulinos. Esse é o Henrique, meu irmão do Gabriel, ele é o guitarrista. E esse é o pastor Guilherme, meu gêmeo, outro de São Paulino, esse conseguiu casar com a minha filha, né? Temos aqui a pastora Thais, minha filha, do meio, né? E o Benjamin, meu neto número dois, né? Tenho dois netos lindos, puxaram com o vovó. Esse é o Benjamin, tem a Duda de seis anos. E essa é uma pequena, uma parte da Comunidade Internacional da Restauração. No domingo passado, eu e uma pessoa nos visitando, e no final comentou assim, né? Meu Deus, a igreja, vocês parecem aquela igreja americana, né? Irmãos, assim, toda empresa tem que ter uma cota de negros, 30%. Na nossa igreja nós temos uma cota de brancos, entendeu? 20%, já está e está pulando a cota, né? Realmente, eles representam uma boa parte da nossa igreja, né? Negros lindos, maravilhosos, né? Eu sou mais clarinha da turma, né? E há um tempo atrás... E aí E aí